O Altair tá aí falando, a Leucena, a Leucena, tá vendo? A turma tá antenada, rapaz. Eu conheço, professor. A turma tá antenada. Então pensa, pessoal, o tanto de coisa. Quer ver outra planta boa de produzir ração? O jatobá. O jatobá é riquíssimo em proteína. Pega ali o fruto do jatobá, microniza aquilo ali igual farinha de trigo. Dá pra abelha comer. Já sai uma poeirinha. Fazer um bife proteico ali de farinha de jatobá. E a moringa oleífera? E a moringa oleífera? Você coletar a folha da moringa oleífera, que por sinal dá flor 12 meses do ano. Moringa oleífera é 100%. Floração o ano inteiro. Você coletar a folha da moringa oleífera, fazer ali a secagem da folha, micronizar, pra poder dar pra abelha comer, como fãs de proteína. Então, pessoal, tudo é a partir de quê? E a partir de estudo, a partir de conhecimento, a partir de você entender o que é a vegetação específica, né, Tiago? Verdade, pessoal. Isso falando de mel. E se a gente falar ali da produção da própria vermelha? E se a gente falar ali da produção da própria vermelha? E se a gente falar ali da própria vermelha? E se a gente falar ali da própria vermelha?